A crescente distância dos jovens brasileiros com a política. Segundo um relatório do jornal The News, que é um jornal online, o número de filiações partidárias entre os jovens atingiu o menor patamar em uma década. Que isso é uma questão muito preocupante, mas que não é irreversível. Isso acontece pelos diversos escândalos políticos e a crescente polarização política e ideológica. Entretanto, devemos ressaltar que a participação política dos jovens é crucial para mudar o rumo da nossa cidade, do nosso município, da nossa comunidade e até mesmo do nosso país. Engajar-se em partidos políticos não se resume apenas a escolher um lado de um jogo ou escolher o lado em uma disputa como um todo, mas sim a assumir um papel na construção da sociedade. Em que sociedade nós queremos viver? Por isso, encorajar os jovens a se envolverem na política a fim de garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas preocupações sejam representadas é essencial, é crucial para uma sociedade melhor e para que no futuro teremos mais desenvolvimento. Afinal, a democracia depende da participação ativa de todos os cidadãos, especialmente das futuras gerações, que somos nós. Com isso, convido a todos os jovens a refletirem sobre seu papel na política e a se engajarem na construção de um futuro mais justo para todos.